Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui atrás de vocês, da Luga Senão do Amor aqui. Olá meus queridos e minhas queridas, bem-vindo ao Canal BC. Vindo ao Canal BC com vocês. Hoje a gente vai fazer a trilha do mole, do mole não, a trilha da Barra Norte, do deck. Do lado do deck da Barra Norte. A famosa trilha das almas peladas. Aqui de noite é sem chance. Mas de noite é sem chance. Escuro. Aqui a noite é sinistro, não dá para vir para cá não. Proibido. É proibido, aqui se transforma na trilha das almas peladas. Mas durante o dia é um passeio legal. Para quem gosta da natureza, que ninguém gosta. Quem gosta de curtir aqui. Tem até esse fone, eu lembrei de quando eu nasci. Para observar os pássaros. Os pássaros berrando. Mas não estou ouvindo nenhum. É, os pássaros. Olha. Olha. Tem até um lugar que o pessoal botava comidinha para ficar observando os passarinhos. Cadê os passarinhos? Cadê vocês? Oi, Tidê, cadê vocês? Cadê os mafagafos? Cadê? Vamos dar e vou lá. Cadê os mafagafinhos? Entra! Tem outros braços de trilha para lá. Tem outro aqui. Olha. Apareceu um sonho. Ótimo. Cadê o passarinho? Dá para ver o gritinho, o gritinho. O canto. Ai, amor. Essa do gritando aí ficou na história. Ficou na história. Os passarinhos gritando. Ótimo. A gente larga essa dos passarinhos gritando. Gente, aqui tem tanta árvore. Tanta árvore. Muito legal. É lindo demais. É lindo demais. É lindo demais. Apoio. Faz tempo que eu não falo um apoio aí nos vídeos também, né? Os vídeos? É, não teve nenhum apoio até agora, eu acho. Temos o apoio aqui do papel higiênico Gouveia. Limpa, coça e penteia. Aqui do canal BC. Gente, sentiram falta das lives, né? Lembra, né? Do momento do apoio. O apoio da clínica de proctologia Senhor dos Anéis. Nós cuidamos do seu precioso. O precioso. Lá embaixo está o deck, ó. A gente veio pelo deck. A gente estava gravando, teve quem assistiu o vídeo do... A trilha do Morro do Careca. O Morro do Careca, a gente vai voar de parapente. O pessoal tem que deixar nos comentários. O pessoal vai ter coragem. De fazer o voo de parapente. Promoção fora da temporada agora. R$ 200,00 um voo, né? Mas as filmagens que eles dão um pacotão lá dá quase... R$ 400 e poucos reais. Ah, e na temporada é R$ 600. É, R$ 600 o pacotão com... 10 vídeos de 2 minutos. Tem umas 80 fotos. E aí ele entrega o material todo pronto pra pessoa, né? Os vídeos editados, as fotos editadas. Tudo pra... Mas, amor. Quando tu for ali, eu não vou junto não, vai ser só você Tem que ser um de cada vez, né? Para filmar três pessoas Claro que vai amor Não, vai você com o rapaz Por que amor? Não seja medrosa Porque eu tenho medo Mas os medos são feitos e vão ser superados Não Fazer aquela imagem top lá de cima É, eu sei, mas eu vou ficar com medo Mas o cara fez as manobras radicals que ele estava fazendo com o outro As manobras, já pensou? Tem o voo normal e tem o voo com emoção E olha só Nossa, amor Nossa, vamos ter que escalar Nossa, que cansaço É a segunda trilha que a gente está fazendo hoje Hoje é dia de gravação Hoje é dia de gravação Ela aqui para tomar tomar um arzinho Para ver a paisagem lá Vocês conseguem ver na Gokó aí Mas já disse que ia Olha gente, o que veio agora ali Uma trilha E a trilha se vai por onde lá? E ela vai para cima Eu não vou subir mais que isso Eu vou fazer a trilha básica Só para o pessoal matar a saudade Mas no outro canal eu tinha feito uma vez aqui Aqui já é o finalzinho quase dela Tem a parte finalera dela que desce lá para Lá na praia do buraco Tem que cuidar o que filma 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 Se for descer reto vai ser lá na praia do buraco Daí não vai ter que colocar tudo na mão do deck Tem que voltar pelo deck Com a gente da meia volta e com a volta pela trilha Uma pernadinha Tem que cuidar o que é melhor Tu acha? Tu é né? Você acha? Muita pedra alta Você acha perigoso? É triste demais Ai Assim você me mata Cuidado aí amor Agora vem a parte emocionante aqui ó Não Eu não acredito que vou ter que voltar Ah não Toma aí Tu acha que eu vou me espencar Tiraram a corda Você lembra? A gente tinha uma corda para descer aqui Não A gente vai ter que voltar Será? O problema é lá ó Lá embaixo Segura aqui que eu vou até ali embaixo só para ver Cuidado Como é que está a situação Eu tenho telefone no bolso Cuida da câmera amor Ficou escuro aqui Só dá um toquezinho na tela Tá bom Vamos ver como é que está a traseira Vamos ver como é que está a traseira Se for muito... Gente do céu Cadê você? O amor está se fazendo lá ó Isso não vale ai me assustar Eu não sei Sim, mas e como é que está lá embaixo? Tranquilo? Está melhor que aqui Ah, então eu acho que eu consigo Aqui é a parte mais reina E o problema é que... É que... Parece que está a mão fria com isso Gente, tem gente atrás de mim que quer descer Eu estou... Tiraram a corda que tinha aqui Barrando aqui Antigamente tinha uma corda aqui ó Ai 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 Vem de gatinho ó Vem que nem a carangueja aqui ó Vem de carangueja Vem de carangueja Vem... Vou sair lá na praia do buraco ó É que ficou toda suja em minhas caixas Já deixa nos comentários ai Tombo Deixa nos comentários Tombo Ah, aqui está de boa Aqui está bem de boa Está bem de boa o trajeto O pessoal desistiu? Não, deve estar vindo Está vindo? Deve estar vindo Não, eles voltaram? É Olha onde nós saímos Olha aí, saímos de volta aqui Na praia do buraco gente Acabamos de passar por aqui E olha que perigo aqui Já que chegamos aqui na praia Vamos mostrar as pedras Mostraram as pedras Tem um vídeo aqui na praia do buraco também Mas é um vídeo especial Assistam lá Quem já assistiu Volta aí Olha como é que está ali Aquela trilha é bem de boa Tem outros caminhos ali Uma coisa que a gente podia ter pego Mas a gente decidiu Fazer o caminho mais light Mas ainda dá para descobrir Outros tipos de trilha Que tem aqui na Barra Norte Tem que achar os trajetos legais ali Cadê os peixinhos? Eu quero ver os peixinhos Cadê eles? Quem vai ver? Alguém vai ver o peixinho? Eu vou passar Bom, hoje eles não estão para cá não Não, está devagar os peixes. Ui, que água gelada. Gelada, né? Tá. Vai encher mais agora. Ah, não, não. Acho que era o peixe, mas é um álcool. Tem umas algas ali. E é isso aí, amor. Vamos encerrando esse vídeo aqui. Então fizemos a trilha. Uma trilha mais curtinha, né? A gente fez um trajeto mais curto ali. Valeu, galera. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Para quem não é inscrito ainda, deixa o joinha e compartilha. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. É nóis, valeu e... Vamos. É nóis, valeu e... É nóis, valeu e... É nóis, valeu e... É nóis, valeu e... O que é isso?